Quando se trende a alegria Para a vida da gente Sempre que a estação mais perto É o nosso coração Difícil se saber na hora O que a gente sente Se certos amigos nos mostram Que o mundo ainda é bom Por saber E tendo você do meu lado Eu me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto E pegar tua mão Se cada estrela no céu É um amigo na terra A força do acaso Me encontra uma constelação No meu ar De que planeta você Eu faço o que você quiser Em troca do seu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é um cobertor Bordado de estrelas De estrelas Constelação nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Conselação nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Mais e mais e mais É o que vale é se querer Para 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 para